Oração para sermos relevantes naquilo que fazemos Jesus, Deus, Espírito Santo, Trindade bendita e divina, queremos orar como Davi, queremos entrar diante de Ti, questionando o Senhor a nossa miséria, apresentando ela, perguntando quem somos nós, Senhor Deus, quem é a nossa casa, a nossa organização, os nossos trabalhos, as nossas igrejas, as nossas famílias, para que o Senhor nos trouxesse até aqui onde o Senhor tem nos trazido hoje, nos colocado, isso não foi suficiente, o Senhor fez mais, o Senhor tem dado graça e falado da nossa casa, Senhor, para tempos futuros, apontado, Senhor, por caminhos de bênção, de esperança gloriosa e bendita. E como disse Davi, o Senhor tem nos tratado como um homem ilustre, como uma pessoa relevante, como alguém de grande importância, ó Senhor Deus. Que tremendo, que magnífico, que maravilhoso isso é para nós. O Senhor tem nos tratado como um grande homem, como um grande negócio, como uma grande organização, como uma igreja importante, como um povo, como uma agência missionária, como uma organização, Senhor, que busca agradar o Senhor, relevante. Então, Senhor, nós queremos orar para que a gente consiga fazer a diferença em tudo que o Senhor tem nos dado, para que o Senhor não se veja na decisão de tirar de nós. Queremos ser bons mordomos. O Senhor tem nos dado dons, talentos, inteligência, criatividade, recursos, pessoas. Gente virtuosa, com atributos incríveis, ó Deus. Como admiramos o Teu mover, o Teu trabalhar na vida das pessoas. Aqui o Senhor tem nos acrescentado, tem nos apoiado. Então, Deus, nós oramos nesse momento para que a gente possa ser relevante em tudo aquilo que a gente empreender e for fazer. Que a gente não se conforme com o medíocre, com o mal feito, com o ruim, com aquilo que não é excelente, não é bem feito. Não estamos dizendo, Senhor, de padrões, de coisas fenomenais, humanamente falando. Não, Deus, mas nós te pedimos que o Senhor garanta em nós, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor opere em nós a capacidade de tudo o que formos fazer, fazermos conforme todas as nossas forças, que possamos dar 100% daquilo que temos e somos em Ti, Jesus. É certo que para uns, 100% é muita coisa, pelas suas limitações, dificuldades, mas é o 100%, é a oferta da viúva pobre e como isso te agrada. Para outros, ó Deus, é mais fácil. E para aqueles que possuem muito, a Tua palavra diz também, que é o que muito foi dado, muito será cobrado. Não nos deixe, invertemos as situações. Sendo aqueles que ganharam muito, queremos te dar a oferta da viúva pobre. Ou, sendo a viúva pobre, queremos te dar a oferta daquilo que não somos, não temos, não podemos fazer. Deus, sabemos que o Senhor não cobre além das nossas medidas, mas nós te pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de sermos relevantes naquilo que fazemos. Sermos excelentes, sermos os primeiros, sermos os melhores. Não deixe que isso seja um motivo de vaidade, ou a motivação desse pedido seja vaidade, soberbo, orgulho, mas tudo para a honra e glória do Teu nome sempre. Ajuda a sermos relevantes na sociedade, na igreja, no ministério, na família, como pais, maridos, filhos, esposas, como cônjuges, como avós, como netos, como tios, cunhados com cunhados, como noras, como sogras, como genros. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos relevantes, ó Deus, no cumprimento dos nossos deveres como cidadãos e cidadãs, como vizinhos, como homens e mulheres públicos, como pessoas, ó Deus, no campo ministerial, como levitas, obreiros, diáconos, pastores, servos, professores, mestres. Seja qual for o nosso dom, o nosso chamado, que possamos fazer o nosso melhor e com relevância, Pai. Seja como vizinhos, como organizações, ó Deus, não governamentais, como empresas, como empresários, como negócios, como agências missionárias, como missionários, como enviados, como enviadores, como intercessores, como sacerdotes, como reis e sacerdotes, que a Tua Palavra nos coloca nessa condição. Oramos para que tudo o que a gente fizer, e também, ó Deus, se tivermos funções mais básicas, todas são importantes para Ti. Se cuidamos da limpeza, Senhor, dos nossos prédios, se somos zeladores da questão predial, ou somos aqueles que cuidam das prendas domésticas, ou trabalhadores, ó Deus, do campo, seja qual for, ó Deus, a nossa posição, não há menor, não há maior diante de Ti. Todos somos iguais diante do Senhor. É certo que o Senhor tenha dado mais talentos para uns do que para outros. O Senhor é quem distribui, o Senhor é quem cobra, planta onde ninguém plantou, colhe onde ninguém plantou. O Senhor é um Deus que vê caminhos onde não há. Olha para nós, ó Deus, desse jeito, com misericórdia e graça. E levanta-nos para a glória do Teu nome, para fazer o Teu nome famoso, para sermos relevantes nas nossas igrejas, empresas, escolas, faculdades, universidades, carreiras, profissões, ou também nos nossos tratamentos, no cuidado com o próximo, nos nossos ministérios, no que quer que façamos, possamos ser relevantes. Nos lembramos, ó Deus, da oração, da situação, enquanto oramos de José. José no Egito, vendido pelos seus irmãos, escravo, prosperou em todos os lugares, no fundo do poço, na prisão, na casa do governador do Egito, foi posto sob os maiores. Senhor, só Tu fazes as pessoas relevantes, e queremos a relevância que vem de Ti, não dos homens. Buscamos do Senhor, Deus, essa capacidade de fazer a diferença em tudo que tocarmos as nossas mãos, que o Senhor seja conosco, e possamos ser bem-sucedidos em tudo, para louvor, honra e glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, meu irmão e minha irmã. Amém, amém e amém. Amém.